Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Não comprei macaxeira, grião Couve, flor, beterraba, almeirão Abobrinha, taioba, machixe, quiabo, giló Sapote, araça, fruta, pão Tamarindo, pitanga, limão Carambola, mangaba, pitomba, caju, abricó Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Mais do que ela nem desconfiou É que eu menos, ela é só dor E não tenho nem olho pra mó de olhar mais ninguém E tão apaixonado que sou Fui comprar, foi um ramo de flor Pra levar de surpresa um agrado de amor Pro meu bem Não compre macaxeira, grião Couve, flor, beterraba, almeirão Abobrinha, taioba, machixe, quiabo, giló Sapote, araça, fruta, pão Tamarindo, pitanga, limão Carambola, mangaba, pitomba, caju, abricó Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Mais do que ela nem desconfiou É que eu menos ela é só dor E não tenho nem olho pra mó de olhar mais ninguém E tão apaixonado que sou Fui comprar, foi um ramo de flor Pra levar de surpresa um agrado de amor Pro meu bem Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Minha flor de alfazema tá num ciúme só Minha flor de alfazema tá num ciúme só Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Que hoje é domingo, mas eu fui sozinho Pra feira do Capundó Minha flor de alfazema tá num ciúme só